Já não esquece de alguns assuntos, de todos que a gente mostra na verdade, né? Infestação de escorpiões. Depois que nós trouxemos aqui, aqui na RIC TV, no Cidade Alerta, com o Buganza, choveu de gente mostrando para a nossa equipe, pelo WhatsApp, problemas de escorpiões aqui na cidade. Fizeram vistorias e encontraram infestação no Jardim Morumbi, mas foi em vários bairros da cidade que tinha infestação de escorpiões. Hoje nós fizemos uma reportagem no centro especializado que atende pessoas picadas por escorpião. Os números vêm crescendo. E é um serviço que funciona 24 horas por dia. Pode salvar uma vida. Preste atenção nessa reportagem. Roda. Os sintomas devem acender um alerta no paciente assim que começam. Esse especialista afirma que a picada de escorpião é dolorida e pode trazer consequências graves. A gente observa inicialmente uma dor, e aí geralmente o paciente refere essa dor com uma dor muito intensa e uma dormência no local da picada. Esses geralmente são quadros leves. E aí quadros moderados a graves, a gente tem algumas outras manifestações além dessa dor e dormência. Então o paciente pode ter então um aumento na frequência cardíaca, o coração fica mais acelerado, aumento da pressão arterial. O paciente pode ter como essa sonolência, alteração do seu nível de consciência. Aí nós já estamos estadiando um quadro moderado, ou até mesmo dependente da intensidade desses sintomas, um quadro grave. A filha da Damares foi picada e ficou com sequelas importantes. Ela estava se preparando para dormir. Aí a hora que ela foi deitar no travesseiro, eu acredito que ela apertou o escorpião, e aí ele mordeu aqui o bracinho dela no lado direito. Aí eu peguei ela, do jeito que eu estava, corri com ela direto para a Gaú. Ela ficou em observação. Graças a Deus não teve nada, assim, nenhuma sequela, nada. Não teve vômito, diarreia, febre, nada, nada. Mas aí a médica me explicou, né, por ela ser criança e dependendo da quantidade de veneno, poderia ter dado uma prada cardíaca, uma prada respiratória. A menina faz parte de uma estatística que preocupa. Na última década, o número de ataques de escorpião aumentou quase 10 vezes na cidade. O Camilo é professor do Hospital Universitário de Londrina e coordenador do Ciatox, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Há quase 40 anos, o centro atende instituições de saúde, médicos e pacientes, dando orientações sobre como agir em casos de picadas de animais peçonhentos, como o escorpião. Ele apoia as instituições de saúde, profissionais de saúde e até mesmo pacientes a lidar com situações de intoxicações e envenenamento. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, então ele não fecha, é praticamente um pronto-socorro. E ele é um serviço gratuito. Qualquer pessoa, independentemente se está na sua casa, se está em uma instituição privada, se está em uma instituição pública, pode nos acionar para obter orientações de como manejar aquela situação clínica que envolve uma confirmação ou uma suspeita de intoxicação ou envenenamento. Em 2022, o Ciatox já atendeu 631 casos, 197 pacientes só aqui de Londrina. O coordenador do centro explica que realmente os casos têm aumentado, principalmente por causa de dois fatores. O primeiro deles é a facilidade do escorpião em se adaptar. E o segundo é a falta de alguns cuidados básicos. Como o combate ao escorpião ainda é um desafio, o especialista orienta a adoção de uma série de medidas. Esses animais, eles gostam de se alojar em ambientes que têm mato alto, entulhos, restos de telhas, ajotas, muros com frestas. Então, evitar, então, deixar entulhos nos quintais, deixar, então, um muro rebocado. Então, deixar a menor chance de ele se alojar no seu local de residência. Assim como, dentro da sua residência, colocar soleiras nas portas, manter vedações nas janelas, deixar os ralos dentro da residência tapados, fechados. Se a comunidade não se mobilizar, essas situações tornarão cada vez mais recorrentes na nossa cidade. A melhor forma, então, é a prevenção. A prevenção. Você fazer um pente fino no quintal, pelo amor de Deus, não vai de chinelinho de dedo, não. E sem luva. Você pegou uma teira, levantou e o escorpião está lá embaixo e vai te picar. Então, toma cuidado, bota lá um calçado alto, uma galocha, põe uma calça comprida, coloca uma luva na mão e vai fazer uma vistoria no seu quintal. Não deixa lá entulho, parado, restos de construção, tudo que possa juntar sujeira, juntar bicho, juntar barata, que vai servir de alimento por escorpião. O telefone está aparecendo na sua tela, 33712244. Toda qualquer situação de envenenamento ou de intoxicação, você pode ligar no Ciatox. Funciona o dia inteiro, o ano todo. 33712244 é o telefone para que você possa ligar, viu? Recadinho e já volto.